vamos tirar pvp no wolf, vamos matar ele não tem mouse, mas eu tiro WOOOOOOOLF Bia, 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 foca no wolf matou wolf, matou wolf Bia, Bia, foca no illuminati, beleza? foca todo mundo, foca nos dark aí, os dark da vida mano, eu tava pulando assim, aí foi não, Assassin's Creed é o Conor mesmo ai, mano pode ser o corno essa arena laga pra mim eu tô bem enorme aqui pra mim aqui pra mim é lisa, na moral é só laga um pouco, na verdade não é aquele lag de pc do Venex tipo jogando a era do futuro é nossa, eu vi a RR recair duas nossa, que bom brinques nossa, que isso, ele tá pedindo pra você casar com ele, na moral ela tem lugar dela, ela tem mais um que eu ninguém tá ô Bia, quantos anos você tem? 29 é véia, é véia não, amor, por favor, eu tô sem mouse velho, tem Deus no coração tá, tá, cara, eu não dilbei, eu passei só do seu lado eu falei oi o Dike você deu um arrasante ai, caiu o Dike eu vi, eu vi o Dike também, aquele Dike lá o Illuminati morreu, o primeiro Dike morreu não tem mais Illuminati, isso é bosta agora as macumba, parou eu sei que eu vou ganhar até aqui tem um brinque ai, ela não tem 29 não, foi o que você tem cara, tem webcam mp3 e mp4 mp4 mas que eu caio, puta que elas bolas do gojump que me salvou ai, vai se ferrar de feliz é o corno não, era um cara com um short azul é o Phelps o Phelps ROTDOG DO FELIX nossa cara, eu fiquei em terceiro lugar de novo ai, quantos anos cê tem? cês tem? eu tenho 15, brincadeira eu tenho 14 nossa, nós somos irmãos brincadeira ô Bia, Bia, quantos anos cê teve? ela tem 29 ela me falou ela tem 20 anos ela é dona de um server em inglês russo cara, ela tem cara do Bob construtor na moral desculpa ai tia menos de 10 certezas não, mas na verdade quantos anos cê tem? deve ter uns 13 ou 12 só tem 20 cara ou 13 ou 12 nossa, sabia, 93 eu falei pros 6, cês viu? faz tudo certeza eu queria que o meu modo voltasse o meu joga ele na parede ele tá brilhando quando o meu não tá pegando eu taco ele pela janela eu pego ele lá na rua o carro passa por cima né cara? ai ele volta eu já fiz isso, não funciona dá até raiva ele só brilha é sim, é USB tinha que ser né? ai meu Deus cara é esse mapa lago olha aqui ó quando os blocos começam a sumir pra mim lago velho ai Bia foi mal ai ela me derrubou ai eu tô não ó o corno ali não fala assim do corno não mas eu prefiro se tu mentira é ele ó a iluminati tá me caçando na moral fora de baile ai não é ela ai eu tô de vacilo to cantinho ah mano caí dois eu disse que eu não vou de boa ela não vai ser com ela não vou de boa ela não essa daqui me derruba né Bruno foi feliz nossa foi mal alô me trai ó cara eu vou caçar o corno na moral puta puta não olhei não gente joga um assistor de 3 é o 3 o condor é do 3 cara o que saiu foi o 4 é o Edward que é o principal louco Edward é o Edward é o Edward ele é da hora na moral ele é muito louco ele vai me matar já vou já vou tá bom eu ainda vou morrer ai iluminati iluminati alguém pega o lado já vou deixa a partida acabar deixa não calma ele ainda tá vivona eu também tô vivona que eu souzica né mano tá louco tu morre né nossa pra mim todo mundo tá parado aqui ah não sai Gersmovie fiquei fiquei em em quarto lugar vou morrer porque eu tava não tava parado eu tava batendo no dark eu ia iluminati não acredito é isso é no mesmo bora lá re re a re re tá na última camada a re re morreu o que é zica mano o dark e agora quem você vai casar com a bia ou com o dark com quem com quem você vai casar com a bia ou com o dark olha cara entra as opções que vou casar com ela entendeu mano pô mano tá mandando o carro pra cima de mim óbvio tá dando em cima de você hein não mano é melhor que isso ah ah agora eu tenho 3,20 chupa você tem nenhuma aí contando a re eu tenho 4.000 eu tenho 4.000 eu tenho 4.000 é 702 você não tá no rank né acho que não como que faço pra ver no rank ali mano eu peguei ali da placa acho que parar não é não eu tô no rank aqui ó eu aqui ó eu sou samos olha eu aqui no rank ó olha eu aqui no rank olha eu aqui no rank eu vou falar aqui o cara falou feio pai ele escreve assim é biscate ele chamou você de feio cara ele falou que tava vendo minha partida legal velho que foi? eu vou começar a partida estranho o cara que barulho é esse? ou que barulho é esse? ou spliff não gente ouita eu to assim nosa vocês querem me matar ou ouó bora tnttg 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 e aí depois o voto e aí eu vou pagar minha mãe que talvez possa funcionar dá pra sua mente gente, quem começar com a bomba vai passar pra mim, beleza? não se eu pensei então não vou não mano, preguiça sou eu! mano eu comecei com eu não, velho comecei com eu dá que eu quero ter posto não vou matar aqui Bruno, seu illuminati seu illuminati caralho eu bati nesse feio aqui ó morre, seu trouxa passa pra mim e você morre seu tio se você morre com a minha olha o que elas fazem eu tô tentando bater no cara e quem disse que meu mouse funciona ai ai ai, que corno ele me divulgou aqui gente, eu vou explodir pelo bem de vocês eu vou precisar chamar pro seu illuminati eu correi no parkour e aí eu vou morrer eu vou matar o dark na mão nossa que feio cara eu tô humilhachão eu moravo dano para caraca eu vou matar o dark seus illuminati do papi ô bia, ajuda eu mata esse dark illuminati aqui o dark brilhoso a Bia morreu? impossível né, ela põe no TNT né, ela se adora ela já tá no ranking top 3 mano né, top 100 lá pra ela ae, cadê meu apoio quando to com a TNT vai se foda rarra 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 ai rarra vai rarra 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 Tem quatro caras da TV, tem aquela de um carinha A Ré Ré é uma das iluminatas Sim, a Ré Ré ainda tá viva, eu acho É, ela é de cada balada, tá vindo Eu fiz cabum Ela é Esqueci a música Ó Ré Ré aqui no meio, oi Ré Ré Para pvp na mão Ai não, sai Não, sai iluminati Vai, 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 vai Morre agora, teu crush Poxa, morre Gente, meu mouse Meu mouse voltou, gente Não, não voltou não Fui eu batendo no Gente, tem um link preto aqui Que da hora O link do Zelda É o Dark In Bi, olha eu aqui atrás Gente, meu mouse funciona meio estranho Agora ele só tá subindo O cara é bom, tá reajustou, Bruno Corre Bia Bia, Bia Bia Bia, olha pra mim Oi Tudo bem? Pp na mão, bora Você tá no shift pra mim Não Sai daqui, Ju Sai correndo Arre, pede Lembra? Aí, janeu Ai, janeu Pegou aqui, cara Ai, já voltou Vai pelo Nader não Vai pelo Nader não Aê que trouxa Eu tô doa do lado Ele é ruim no parkour Ele é ruim no parkour eu bloqueei vai que eu vim pro bolo e me dá um abraço e sai daí sai do meio ai 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 caralho ai ai sai correu sai correu sai correu sai correu você morreu foi que é ah não morre 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 bruno morre morreu 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 um tempo pelo dia o cara vai te pegar o cara vai te pegar cara já perdeu ele vai pegar a menina ó aqui não ele ta ai na credito ta ai na credito mais que mentira que raio ok por cento de uma水 na ar общa não mano cara cara em cara é zica na balada Daí, barra do lobby Lobby 2 Tô aqui Dano 6 Quem agora é o dono da party? Acho que sou eu Mentira, eu acho que é você Não sou eu não Eu vou mandar pra vocês, é mais fácil Só clicar aqui, só clicar aqui Tá na onde? Olha, olha que é a parte dele Vem aqui Cadê tu? É, tô aqui Clica nessa parede aqui Não cara, mas eu mando pra vocês O lobby aqui O lobby não Qual é o seu nome O Bia Escreve um T No chat, sei lá Mano, meu dengue cai Manda pra mim Tá, pera Acho que eu mandei pra ela Não sei Mas é pra mim Eu mandei pra você, né Não tenho certeza Tá, vou mandar pra você Eu acho Seu nome é Day Que Vou ficar parando na tua frente Valeu Muito louco Ah, mandei? Não Eita, não era Pire e o seu nome, não? Não, eu só ia pra aceitar Difícil Como que mandei? Quem sabe? Vamos ter o NTRAM Bora no Acronigame Sei lá Vamos no... Cara, bora no Quark Cakecraft Quique é Quakecraft Mano, a Rê Rê também É viciada pra caraca nesse jogo Serão Quem é... Ah, ela mandou o negócio Eu acho pra mim Ah, não Ela aceitou Você aceitou ou mandou? Não sei Vixi Ela saiu da partida Da party É... Como... Qual que é o nome do negócio? Mesmo? Quakecraft? É É o... Fica na bússola Não tem o fogo de artifício Ah, tá Já joguei Nossa, cara Eu ganhei nesse servidor aqui Tipo... Mano Não sei como Velho Desafia Rê 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 Bora Aqui, ó Eu tô aqui Vai, eu tô aqui atrás de... Da Rê Rê Do Dark Vbang Omega De Iluminati Vamos entrar no 4, 2, 4, 2. Aqui, ó, 2, 2, 2, 2. Entra no 4, 2. Vai lotar, 4, 2. Entrei no 4, 2. Você achou, Errei? 4, 2? 4, 0, 0, 2, 8, 9, 2, 2. Errei, entrou. Não, não entrou. Entrou? Não, melhor. Não. Então, bora sair daqui. Ah, mano, eu nunca joguei nesse mapa aqui. Vai jogando outra partida aí, Errei. Bora sair daqui, que eu nunca joguei nesse mapa. Só que eu saí dessa partida. Errei, cadê tu? Meu Deus, começou. Qual que você tá? Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, que susto. Tô sozinho aqui. Bora, gente, é time? Eu vou mendigar aqui, tá tirando. Ah, mano, caraca. Como assim, você acha que o cara... É o cara que mata? Não, velho, agora salvei o cara. Ah, Errei, tá aqui. Oi, Errei. Jesus. Oi, oi. Oi, Jesus. Oi, oi. Oi, 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 oi. Oi, oi. Oi, oi, oi. Ai, buguei. É, desiguei. o 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